Turbine o seu PC na nova era games e informática e encontre também jogos, acessórios e os incríveis consoles da nova geração Fala galera, beleza? Eu sou o André e trago aqui mais um vídeo pra vocês Galera, e é o seguinte, hoje veremos jogos de celulares que foram totalmente inspirados em jogos de consoles Deram aquela quibadinha, tá ligado? Mas calma aí que não será qualquer jogo que irá aparecer aqui no vídeo de hoje Eu resolvi trazer pra vocês os jogos que eu já joguei no celular e que eu gostei Tem também alguns jogos que a galera me recomendou pelas redes sociais Então se você não me segue ainda, mano, essa é a hora Clica aí nos links que estarão na descrição, Twitter, Facebook pessoal e é nóis Então galera, que fique bem claro aqui, eu falarei no vídeo de jogos de Android que copiaram na cara dura, mas que fizeram um serviço bem feito Todos os jogos que aparecerão nesse vídeo aqui são jogos bons que você poderá baixar e se divertir pra caramba Principalmente você que não tem um console ou um PC Então é isso aí, se for novato aqui, se inscreve no canal, mano, e não perca nenhum de nossos vídeos, beleza? Sem mais, bora lá Ei, você aí, por acaso você gosta de League of Legends? Ou pior ainda, gosta mas não tem um PC pra jogar? Então meus amigos, eu lhes apresento o Mobile Legends Com ele você pode se divertir bastante, assim como no LoL, e tudo isso com uma jogabilidade simples e direta Os comandos são uma mistura do padrão hack slash com melhorias que se adaptam perfeitamente ao estilo MOBA Os gráficos também são muito bons, mas lembrando aqui que você precisa ter um aparelho celular razoável Outra coisa bem bacana que vale a pena lembrar são as inúmeras referências que o jogo traz de outros games e filmes Que vai desde o Po de Kong Fu Panda até Dante de Devil May Cry Isso sem falar dos vários heróis inspirados em personagens da Blizzard Então se você gosta do LoL, mano, pode baixar Mobile Legends que você não irá se arrepender E agora vamos aqui com um jogo que é só tiro, porrada e bomba Eu estou falando do Six Guns Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Gameloft Essa empresa é famosa por lançar várias versões alternativas de grande sucesso dos consoles para celulares Como por exemplo as adaptações de COD e GTA Depois de vários títulos lançados de maneira maquiada aos portáteis em 5 de dezembro de 2011 Chegou também um jogo que se aproveita nitidamente da fórmula usada pela Rockstar Games O Six Guns, um jogo totalmente inspirado em Red Dead Redemption E pra vocês terem uma ideia, há também seres sobrenaturais como zumbis e lobisomens Que marcam presença em Wonder Naked Mare Lembrando que o jogo também conta com o modo Multiplayer O modo suporta até 8 jogadores de uma só vez que podem se matar à vontade Agora vamos aqui com Gangstar Vegas Esse é um jogo de mundo aberto para Android e iOS no estilo muito semelhante à GTA O game coloca o jogador na pele de um lutador de vale tudo Que precisa resolver suas pendências com a máfia Mano, esse é um jogo com gráficos incríveis e uma jogabilidade de primeira O jogo se passa na cidade de Las Vegas e você joga com o Jason Maloney Pressionado pela máfia, Jason deveria encenar uma derrota para um oponente meio fraco, tá ligado? Inesperadamente, seu adversário não resiste a seus golpes e cai Colocando assim o Jason em uma situação meio complicada com os chefões da máfia Que tinham ali armado a luta E a única pessoa que pode ajudar o Jason a fugir do temível Frank É a senhorita Vera Montelo Uma senhora mafiosa e rival de Frank Vale a pena lembrar que Gangstar Vegas tem mais de 80 missões e vários segredos espalhados pelas cidades de Las Vegas O mapa da cidade é nove vezes maior que o jogo anterior, Gangstar Hill E além das missões do modo história, há várias missões paralelas O jogo também conta com dezenas de armas que vão desde simples metralhadoras Até guitarras elétricas cuspidoras de fogo, olha que doideira E vale muito a pena jogar, principalmente se você é fã de GTA Turbo League é um jogo de Android e iOS que se inspira em Rocket League E isso dá pra notar a quilômetros de distância Como eu disse, esse jogo é claramente inspirado em Rocket League O jogo que apresentou uma inusitada combinação de carros e futebol E deu certo E esse jogo está disponível para Android e iOS E ó, é de graça O jogo é focado no modo cooperativo, com multiplayer online para 3 jogadores O objetivo aqui nesse jogo, assim como no Rocket League É atingir a bola com o carro e levar até o gol do adversário Usando manobras, saltos e muita agilidade Claro, ganha a equipe que fizer maior número de gols E agora vamos aqui com o Modern Combat 5 Esse é o sexto jogo da franquia de games de tiro em primeira pessoa Da Gameloft, com versões para Android e iOS Modern Combat 5 marca uma profunda reestruturação no estilo do jogo Os caras meio que tiraram aquelas longas missões lineares no modo campanha E optaram por colocar mais missões curtas e divertidas Deixando tudo mais frenético É, e eu acho que eu não preciso nem dizer que esse jogo foi claramente inspirado no COD E de todos os jogos que a gente já viu aqui no vídeo de hoje Esse aqui é o que mais me chama atenção, mano Não só por sua qualidade gráfica, mas também pela jogabilidade, os controles Aqui, mano, tudo flui muito bem Então se você gosta de FPS, mano, e joga pelo celular Tá aí um jogo que vale muito a pena você dar uma testada Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo Eu espero muito que você tenha gostado Curtir esse vídeo aqui de verdade E se gostou, ó, não sai sem deixar aquele like, beleza? Caso você não me siga ainda nas redes sociais, mano Faça isso agora, acabou o vídeo aqui, vai lá Me segue no Twitter, no Facebook, é onde você achar melhor Mano, a galera tem me ajudado demais nos vídeos E sempre que eu posso, eu tô lá interagindo E trocando aquela ideia bacana com eles Então se caso você não seja meu amigo ainda Mano, vai lá, me segue aí que é nóis Se for novato aqui, se inscreve aí no canal, mano Não perca nenhum de nossos vídeos Lembrando que todo dia tá saindo vídeo novo Normalmente são dois, beleza? Fique com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo